E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo, certo galera? Eu peço desculpa pra vocês aí, passei quase 15 dias sem postar vídeos aqui no canal, tá? Por conta de que aconteceu alguns imprevistos e eu passei aí alguns dias sem postar vídeos no canal, beleza? Mas a gente agora tá de volta e todos os dias aí, como eu sempre digo pra vocês, tem vídeos no canal sempre 1 hora da tarde, tá galera? Então todos os dias sempre 1 hora da tarde, você pode vir aqui no canal que sempre vai ter vídeos, beleza? Hoje galera, eu vou estar trazendo pra vocês aqui mais uma estratégia top que realmente compensa, tá? E que realmente sai bastante, né? Se você quiser aí lucrar todos os dias lucro certo, possamos dizer que é lucro certo, beleza? Você vai assistir esse vídeo até o final, certo? E aprender essa estratégia que é bastante segura e bastante lucrativa, tá galera? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Se inscreve aí porque o canal está com a meta de ir daqui pro dia 20 desse mês, bater aí 1.300 inscritos. Será se a gente consegue bater 1.300 inscritos? Então se inscreve aí. Também deixa o seu like pra fortalecer o canal, vamos tentar chegar a meta de 35 likes nesse vídeo. 35 likes, beleza? Então é isso galera, bora pro vídeo. Bom galera, né? A gente tá de volta aí, agora a gente vai gravar vídeos aí todos os dias aí pro canal, tá? Sempre 1 hora da tarde, todos os dias vai ter vídeos aqui pro canal, beleza? Passei alguns dias sem postar vídeos aí no canal, porque aconteceu alguns imprevistos, como eu já disse pra vocês. Mas enfim, tá galera? E como é que vai funcionar essa estratégia? Você vai selecionar aqui 3 equipes, beleza? 3 equipes. Porém galera, não é só selecionar 3 equipes, tá? Não é só selecionar 3 equipes. Você vai observar aqui as odds, tá? Se a gente observar aqui as odds, galera, as odds estão aqui, ó. É, tem uma diferença bem razoável, tá? E a partida também, é, tem, tende a dar essa estratégia que eu tô falando pra vocês, beleza? Eu vou escolher aqui pra mostrar pra vocês, ó. Bom galera, eu vou ter aqui com vocês, certo? E como vocês estão vendo aqui, eu já selecionei as equipes, tá galera? Já selecionei as equipes. E como é que vai tá funcionando? Vai tá sendo mais ou menos assim, tá galera? A estratégia. É, essa estratégia aqui é baseada nas odds, beleza? Nas odds das partidas. Como vocês estão vendo aqui, a primeira eu selecionei mais de 2, mais de 1 gol e meio, tá galera? Que foi do Board of Wax e Olympique de Marseille. Campeonato da França, campeonato francês. Depois, campeonato alemão, Bayern de Monique versus Borussia Dortmund, tá galera? É, não, versus Borussia Montellabar. E por terceiro, a partida do Manchester City, mais de 2 gols e meio, certo? Todas essas partidas, galera, se encaminham sim pra esse cenário, beleza? Todas essas partidas se encaminham sim pra esse cenário. Então, não é só pelas odds também. É por análise também, tá galera? Então, tem muitas chances de dar sim, né, essa estratégia aqui. O mínimo pra você aplicar essa estratégia de dinheiro vai ser mais ou menos aí de 100 reais, beleza? 100 reais aí você vai ganhar 62 reais. Bem fácil, tá galera? É uma estratégia segura de se aplicar, bem fácil de se aplicar, tá galera? Você vai botar aí, ó. Você vai escolher uma partida pra sair 2 gols, a outra pra casa ou fora e a outra pra sair 2 gols e meio. Porém, você vai ter que ver o cenário da partida. Como vocês estão vendo aqui, ó. Essas 3 partidas aqui tendem a dar esse cenário aqui, tá galera? Então, é isso daí galera. O vídeo de hoje foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Estratégia bem segura, né? Aqui pode-se dizer que é lucro certo, tá cara? Lucro certo. Então, o vídeo de hoje foi esse daqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem vídeos aqui no canal sempre em hora da tarde. Então, é isso aí galera. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL